O que eu vou levantar? Levanta a mão Você vai jogar a chave do senhor pela janela Agora você vai descer Desce do carro com a mão levantada Pode descer do carro Agora você vai olhar com a sua primeira visão Pra frente Não, não, pra frente, pra frente Com a sua primeira visão Olha pra frente com a sua primeira visão Eu tô olhando Eu vou tentar Dar três passos pra trás, por gentileza Três passos pra trás Isso tá bom Pode dar agora, por gentileza, três passos à sua esquerda Isso, mais um pra trás Pode algemar, velho Pode algemar? Hã? Como assim, seu oficial? Algemando Calma aí que ele vai explicar Calma, você só tá sendo detido Não tá sendo preso Então, mas Teoricamente, se eu não fiz nada Vocês não podem me algemar Sem uma justa causa, né? Calma, temos uma causa Calma, fica calmo Então, mas teoricamente Vocês não teriam que me explicar Por que que tá acontecendo isso? Sim, sim O oficial ali que tava falando Quanto mais questionar, mais com pulga tardareira eu vou ficar O oficial, você tá me botando no banco de trás de um carro Me algemando Eu tenho um monte de pedido pra ligar na empresa E você não justificou nada até agora ainda Só espera Tá, vamos realizar a aproximação, tá? No três Um Dois Três Que isso, velho? Que porra é essa, velho? Que isso, velho? Víclo limpo Vou adentrar e verificar o porta-mala, tá? Abre o porta-mala, Pietro Pode fazer Abre o porta-mala pra mim Pronto, agora a gente vai conversar com o senhor, tudo bem? Maravilha, senhor oficial Quer dizer, na verdade o... Eu achei que tinha uma bomba no carro agora Vamos organizar Tem um motivo, tipo de abordagem é feita por um motivo Wilson, traz ele que vem até o passeio Que eu vou conversar com ele Vamos liberar esse trânsito aqui Porque senão a gente vai ser atropelado Não ouvi, não ouvi o que você falou Traz ele aqui até a calçada E libera o trânsito Senão a gente vai ser atropelado aí Tá tirando o senhor aqui do veículo, tudo bem? Oh, maravilha Gente Não tem uma bomba no carro não, né? Não que você tem uma bomba Não, não, não teria uma bomba Não tem necessidade Opa, meu querido Como é que é o seu nome? Carlos Eduardo Como é o seu caso, Eduardo? Eu sou o Senior Office Hércules, como é que tá a tarde do senhor aí? Não, eu tô bem à vontade de serviço O segundo passagem tava indo comer, mas... Deixa eu te fazer uma pergunta Ó, vamo lá, joga limpo comigo, tá? Pera aí, Hércules, pera aí Tá, tô esperando Ô, senhor Carlos, o negócio é o seguinte Tudo que o senhor disser Poderá ser usado no tribunal, tá? Oh, maravilha Você tem um direito a um advogado Caso você não consiga pagar um advogado O governo pode forneição gratuitamente, tá bem? Tô lendo seus direitos Você entende seus direitos? Entende, entende Mas nesse caso eu não preciso de advogado final de ar É, o senhor, o senhor não tá sendo preso O senhor tá sendo detido, tá? Tem, sim, maravilha Só pra descolher os cimentos Tá Hum, como ele já te mirandou agora Já leu o seu direito de mirando É o seguinte, cara, vamo lá Ah, você tava em alta velocidade Saindo ali próximo ao Vanilla Tá? Meu radar nesse momento Ele apitou e me informou Que o veículo que passou por ele Era um veículo proveniente a roubo, tá? Ou furto Que o cara tá construindo a nossa central Eu vim atrás de você Realizei a abordagem É, deixa eu acabar de falar Depois você fala A gente realizou a abordagem Realmente o veículo Ele tá constando como roubado, tá bom? Ou furtado Fiz a verificação A maçaneta dele tá estourada Porque a maçaneta dele foi forçada E no momento O senhor tá se cometendo um crime De andar com o veículo furtado Ou roubado Por isso foi a abordagem no senhor Eu vou te explicar uma situação Aqui em Los Santos Tá? O policial só vai explicar a abordagem Assim que ele finalizar Então não adianta Você ficar questionando No momento nenhum Durante a abordagem Que eles não vão te responder Entendeu? Ele só vai te responder Depois que eu acabar de fazer Toda a limpa no veículo Toda a abordagem Aí sim Enquanto estiver tudo tranquilo Igual eu vou fazer agora Eu puxo o senhor aqui no canto Explico tudo E aí sim eu converso com o senhor Tá bom? Só uma orientação com o senhor Pra não acontecer de novo Que você fez Quanto mais o senhor pergunta E questiona o policial Durante a abordagem dele Mais o policial vai ficar curioso E vai querer saber O que que tá acontecendo Porque o senhor tá questionando tanto Se o senhor não tá devendo nada Você não precisa questionar Somente aguardar Que vai ser verificado com o senhor Tá bom? Sim, sim Então entendi Vamos lá cara Você tá com o veículo roubado Tá? O carro tá com a maçaneta estourada Ele foi forçada a maçaneta dele Então vamos lá Joga limpo comigo Onde você arrumou esse veículo? Tá, vamos lá O carro E não vem com o papinho de amigo meu não Viu? Eu já sei que tá lutando Não é papo de amigo meu Eu sou dono do Express Tá ligado? Esse carro Realmente eu achei que fosse De um funcionário meu Do Gustavo Que é meu gerente Diga-se de passagem Eu vim pra cumprir Simplesmente o meu horário Eu tenho tipo 14 pessoas Pra poder Passar a lista De entrega De pedido De gente dessa cidade E eu só estava em documento Entendeu? Ao meu ver Eu não via maçaneta nenhuma Eu não sabia realmente Achei até que o documento do carro Tava no carro E... E eu discordo totalmente Da opinião do senhor De dizer que se eu questionar Alguma coisa Quer dizer que eu tô devendo algo É pelo fato de eu questionar É por eu saber Que eu não fiz nada de errado Entendeu? Mas assim Sendo bem sincero Se eu quiser consultar aí Tem o meu nome lá na prefeitura Tá tudo direitinho Tem uns funcionários Você vai ver que o Gustavo É meu gerente Eu não tenho nem porque Eu mentir pro senhor Entendeu? Peço perdão 100% Aí por qualquer coisa Tá Vamos lá Deixa eu te fazer uma pergunta É uma pergunta crucial Você vai ter que jogar limpo comigo Sim Porque até agora Eu tô acreditando na sua história Você tá com lockpick aí? Tenho, tenho Tenho lockpick Tenho um monte de Notebook Aí olha só O seu gerente te fudeu Literalmente Eu vou falar português Claro aqui Entendeu? Ele enfiou uma pica gigantesca No seu toba Porque você tá num veículo Roubado Furtado com lockpick Entendeu? Mas meu senhor Lockpick é uma parada Que muita gente tem, né? Sim, mas sim Ela não A lockpick ela não é ilegal A não ser que você não Você não esteja com ela Num veículo roubado Que a lockpick é utilizada Pra roubar, né? Então a partir desse momento Ela se torna uma arma do crime No caso, entendeu? O item Realizado no crime Então literalmente A partir de agora Perante todos os policiais aqui Você tá cometendo Um puta de um crime Então literalmente Esse gerente em seu Realmente existe Que é essa história do senhor E ele te fudeu Literalmente, entendeu? Seria posse de veículo Roubado É, posse de veículo Você tá, é O crime que você cometeu Posse de veículo roubado Você tá num posse de veículo roubado Entendeu? Entendi Depois da nos contados de vocês Eu entendi, entendeu? Realmente é uma situação Meio que delicada aí Eu acho que isso aí É questão de ponto de vista Eu entendo lá de vocês Porque vocês não me conhecem Tá ligado? Mas eu também tenho o meu lado Entendeu? Seus oficiais Tá bom Só um momentinho Que eu tá verificando Só tem posse de arma Tenho a licença de armamento Direitinho Tem, tem, tem sim Você tá com armamento Com o senhor aí No coldre Direitinho? Exatamente Exatamente Tá ok Eu acredito no senhor, viu? Se eu vou verificar Lockpick aqui Você pode ficar tranquilo Tá Caralho, mano Me fudi, véi Ou, o bagulho do carro Ele sabe... Ele pica a mão dele Vê se não tá machucado Não, até que tá de boa aqui Não tá nem apertado, não Ah, tá falando a minha mão Fica com a mãozinha parada aqui Tá bom? Ah, tá Entendo Porque as vezes A pessoa se corta, sabe? Tentando abrir carros Não, não Verifica se você consegue achar alguma coisa aqui Eu não tô conseguindo achar nada não Aparentemente tá tudo tranquilo Deixa eu ver a mão dele Deixa eu ver sua mãozinha Pô, pode dar uma olhada aí Não Tá de luva também, né? A luva tá íntegra Eu acabei até de ter um incidente aí Aconteceu uma explosão Só aguardar um pouquinho aqui, seu Carlos Que eu vou conversar com o meu outro piscial aqui, tá bom? Só um minutinho Ou isso, vem cá Eu estou com o meu cu na mão Mano, eu vou comprar um carro velho Um velho, um velho Não quero saber não, mano Não quero saber Carro velho 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 Carro velho